Banda de Vassa, Rua Patagônia, Bairro da Penha, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Brasil. Peço licença para falar um pouco sobre as minhas atividades. Hoje, dia 16 de setembro de 2018, eu estou completando 44 anos consecutivos ininterruptos de apresentações dos variados desfiles cívicos e estudantis militares na Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro de forma oficial e autenticamente comprovada. E quero agradecer. Obrigado, meu bom Deus, Criador de tudo e de todos. Obrigado, Mãe Natureza. Obrigado ao povo. Obrigado aos alunos. Obrigado aos professores. Obrigado aos civis. Obrigado aos militares. Obrigado aos pioneiros dos desfiles cívicos, aos clubes de serviços. Obrigado às autoridades públicas e às regiões administrativas. Muito obrigado ao sétimo DEC, Departamento de Educação e Cultura. Muito obrigado ao vigésimo segundo DEC, Departamento de Educação e Cultura. Muito obrigado à quarta CRE, 4ª Coordenadoria Regional de Educação. Muito obrigado à quinta CRE, Coordenadoria Regional de Educação. Um agradecimento especial à querida Biblioteca Escolar Municipal da PEN, Álvaro Moreira, na pessoa da sua diretora, Ana Cristina Pinto. E também, de coração, quero me manifestar dizendo muito obrigado, minha querida amiga professora diretora Sueli Oliveira Viana, que durante 30 anos esteve na frente da Escola Municipal Souza Carneiro e que sempre lutou para que eu me tornasse o mestre de cerimônias e locutor oficial do evento anual da Parada Desfile Cívico Estudantil Militar na área da Leopoldina e no Rio de Janeiro. Assim, também quero agradecer ao querido Colégio Normal Estadual Heitor Lira. Sempre me prestigiou. Quero relembrar e agradecer por ser comendador dessa cidade maravilhosa, graças ao título carinhoso me dado pela vereadora Rosa Fernandes e me ofertou a medalha Pedro Ernesto, o prêmio maior da cidade do Rio de Janeiro. E ao longo desses 44 anos, nos diversos bairros, eis o que sempre tenho dito e repito, viva a vida, Brasil! As datas comemorativas nacionais são momentos importantes na formação de uma memória nacional. As datas cívicas nacionais, elas têm um sentido político e cultural profundo. Por isso, eu acho que é necessário quebrar o caráter sacral e ritualístico desses eventos. É preciso que se forneça um material que ajude a romper com o tradicionalismo dessas comemorações, as quais reforço e interiorizam determinadas atitudes e visões do nosso passado, como o culto ao herói, a história feita pelas elites e espírito e caráter passivo da nossa gente. Com a nossa atividade comunitária no palanque oficial da pátria brasileira, nós queremos, em cada desfile, contribuir para que as datas cívicas nacionais se tornem momentos de reflexão e também momentos de reavaliação do nosso passado histórico à luz da experiência presente. As comemorações cívicas nacionais precisam ser dinâmicas, atualizando, transformando os seus sentidos a cada ano em função de expectativas e acontecimentos novos. O Brasil é um país genial. Muito obrigado.